O ancião, no meio da palavra, na exortação, manda a Irmandade desinscrever e parar de assistir os canais que denuncia as suas heresias. ...bomba de Deus, se aproveitam. E, lamentavelmente, alguns irmãos não credem a essas pessoas, dando audiências para o Alipop. Bom ser de que todos, enquanto cancelar essas excursões, nunca assistissem coisas tenebrosas. Fica comigo até depois da vieta e vamos conversar sobre esse assunto. A paz de Deus, Brasil! Muito obrigado de você sempre estar junto comigo. Estou feliz de verdade de estar todos os dias juntinho com você. Você que já chega, já deixa aí o seu joinha, você está ajudando o canal a levar para mais pessoas o conhecimento da palavra de Deus e da verdade. Eu sei que muitos dizem, irmão Isaías, por que você não usa esse tempo para pregar a palavra de Deus? Pregaram o evangelho e fica aí só debatendo no meio da pregação? Eu quero saber o que vocês, que estão sempre falando isso aqui no meu canal, vão falar desta pregação aqui, deste irmão que é seu ancião. Por que ele não usa o tempo do púlpito para pregar o evangelho genuíno de Cristo? Como ele estava anunciando, ele deu uma pausa para poder falar coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Você já se perguntou o tamanho dessa hipocrisia que você tem? Por quê? Porque aqui você fala que eu não estou pregando o evangelho, estou cuidando das igrejas, da sua igreja, no caso. Mas por que você não fala isso para o seu ancião, que usa esse tempo da palavra, que é um tempo sagrado, para poder falar de internet e dos irmãos que estão fazendo seus canais para falar a verdade. O irmão está pregando aqui a palavra maravilhosamente, explanando sobre Jesus Cristo, que é um cordeiro imaculado, é um cordeiro mudo que foi até o matadouro, para poder falar com o próprio Deus, eterno criador dos céus e da terra, perdoar a humanidade. Já era um projeto do Deus eterno, juntamente com Cristo, que é alfa e ômega, início e fim, filho de Deus amado. O Senhor Jesus desceu na baixeza terra com divindade e humanidade. Sendo um ser humano, também era um ser divino. Portanto, ele sentia todos os medos, paixões, tristezas, enfermidades e etc. Confirmado nas sagradas escrituras, que ele sentiu tudo isso lá no lugar do Gógota, da caveira. Então, quando o pregador está pregando esta palavra, sim, cristocêntrica e genuína, dizendo que, quando no Velho Testamento o homem pecava, transferia-se o seu pecado para o sangue de um animal inocente, sem mácula, sem marca. Era um animal separado dos outros animais. Estava sendo cevado, cuidado, preparado para não ter nenhum tipo de defeito, porque este seria entregue para Deus por expiação dos pecados. Parabéns pela exortação da palavra. Abre-me com teu sangue. Sabe por que nós chamamos o sangue de Jesus? Quando os animais eram mortos, já expliquei isso aí. Quando os animais eram mortos, por misericórdia divina, Deus transferiu o pecado daquela pessoa para o sangue do animal sacrificado. Era uma forma de ele intermediar o problema até chegar o tempo da graça. Quando Jesus morreu na cruz, sabe o que ele fez? Transferiu para o sangue dele todos os pecados nossos, até nós ir embora daqui. Por isso que nós falamos, Senhor Jesus, me cumpra com teu sangue, eu estou transferindo para o sangue dele o pecado meu. Exatamente. Cristo Jesus, então, agora veio também para dar a sua própria vida como cordeiro imaculado, separado. Por isso que ele não tinha nenhum tipo de restrição ou de pecado, porque ele era a propiciação, ele era para ser preparado para morrer, para dar a vida. Então, o sangue de Cristo Jesus nos perdoou. Eu não estou nem dizendo sobre calvinista e armeniano, estou falando somente do cristianismo. Então, os armenianos crêem de uma forma pelo sangue de Cristo e os calvinistas crêem de outra forma pelo sangue de Cristo. Mas eu não vou entrar nessa tese aqui, nesse mérito. Vou entrar aqui no sangue de Cristo que perdoou a humanidade. Não importa se você acredita que perdoou e depois se é sujo de novo, ou se perdoou e está perdoado. Não quero entrar nessa meritocracia. Vamos falar sobre Cristo que perdoou a humanidade. Ele pregou certo. Mais à frente, ele está explanando a palavra. Ele lembra que os críticos, como é chamado, formadores de opinião, estão ali observando qualquer falha do que ele falar quanto à heresia. Jesus Cristo foi o maior crítico que existiu em toda a história. Jesus Cristo criticava contra a igreja primitiva, que era o judaísmo ortodoxo. Ortodoxia sofria na mão de Jesus, porque Jesus tinha os seus seguidores, Jesus tinha as pessoas que estavam com ele, Jesus tinha aquelas pessoas que andavam com ele, mas odiavam ele, só queria ver o defeito de Jesus, normal, é igual nós temos aqui o canal no YouTube, e nós falamos, muitas pessoas simpatizam, dão joinha, ajudam, compartilham, concordam. Outras pessoas, claramente, só vêm aqui para poder nos refutar, denegrir e etc. Isso aconteceu com Jesus, nem Jesus agradou a todos, sendo o mestre, o filho de Deus e sendo Deus. Então, isso é normal. Portanto, Jesus não deixou de falar a verdade. E mais, Jesus pegou de um chicote, pegou algumas coisas, entrou dentro do templo e saiu derrubando tudo, bateram em tudo. E disse, aqui é a casa de oração, não casa de covios de ladrões, não casa de vendas, casa de comércio, casa de enriquecimento, nada disso. Então, neste momento, Jesus está protestando contra os fariseus, sábuceus, chefes, escribas da igreja primitiva, que era judaísmo ortodoxo. Pregando o evangelho do amor. E aqui o irmão diz sobre comer mosquitos e arrotar, desculpa a expressão da palavra, camelos. O que está acontecendo hoje com o povo, é aquilo que aconteceu no passado. Estão coando mosquitos e engolindo camelo. Que Deus ajude que o Senhor não engula camelo. Pode coar os mosquitos, mas não engula camelo, não. Vamos centrar nossa vida na palavra de Deus. Sair de debates inúteis. A internet hoje foi um campo fértil para fazer a internet. Pega umas aulinhas aí, me churuca, e começa a discutir detalhes filosóficos da escritura, que não interessa nada, nada, nada na salvação. Detalhe. Tem uns que estão agora mais sabidos. Estão estudando hebraico, estão discutindo origem. É hebraico. Essa palavra hebraico quer dizer isso, mas não tem santidade. Não tem busca interior, não tem oração. Senhor ancião, eu gostaria de saber com qual propriedade ou equidade que o Senhor está afirmando isso que o Senhor disse agora. Colocando a irmandade para pensar que essas pessoas que passam o dia estudando, lendo, buscando, não tem consagração com Deus e não tem oração e nem santidade. Eu queria que o Senhor falasse, por gentileza, nos cultos online que o Senhor prega, da onde o Senhor tirou isso? Porque se essa pessoa está lendo, estudando e buscando o conhecimento da palavra para obter a salvação para ela e para outras pessoas, ela está extremamente mais consagrada do que aqueles que pegam a Bíblia, jogam em cima do armário ou do guarda-roupa e vai à igreja, quando vai à igreja, está dentro da pastinha e leva para a igreja a Bíblia, que lê um verso ou um capítulo e ponto final. Porque esse sim, passa o tempo todo com churrascada e bebida. Isso, senhor ancião, é consagração? Porque nos postes de todos os irmãos que eu vejo e é da sua igreja, é só churrascada e no avulso, festa e alegria. Isso é consagração? Porque se isso for consagração, eu também quero me consagrar desse jeito. Só em churrasco, bebida e alegrias. Mas quando você pergunta sobre a hermenêutica da palavra ou as exergeses, eles não sabem nem por onde começar. Quando você fala para ele, você é midipós ou pré-tribulacionista? Ele fala, é acebolado isso? Vem com vitamina? Quando que vocês vão dar o braço a torcer? E vão dizer que realmente precisa ler, se aprofundar, examinar, estudar as sagradas escrituras? A irmandade está ouvindo o que esse ancião disse, né? Aquele que faz divisão não tem o Espírito Santo neles. Já está explicado. Me fala para mim, irmão, quando tem uma convenção de todas as igrejas evangélicas, o irmão ancião vai? O irmão permite os irmãos da congregação ir? Não. Os músicos podem ir tocar na Assembleia de Deus, na Deus e Amor, na Pentecostal, Neopentecostal? Ou vocês fazem a irmandade ir ao púlpito ali, na parte de baixo da testemunhança, e passar papel de ridículo, pedindo perdão para a irmandade ter congregado? Às vezes, a irmã foi congregar com o filho dela, que é de uma outra denominação. Às vezes, o irmão foi congregar com o filho, ou foi congregar com o pai, que o pai dele, às vezes, é da Assembleia de Deus e ele é da congregação. Vocês dividem a família. Já que pode, não pode ter divisão, então nós, que somos dissidentes, oriundos da congregação, que pregamos o mesmo evangelho, até os rás e os mesmos usos e costumes, etc., então nós podemos também congregar com vocês e ter toda a liberdade para testemunhar, orar e pregar. E vocês também estão convidados para estar junto de nós, para atender culto aqui, pregar e orar? Ah, mas isso daí é só na teoria, né? Só da boca para fora, né, ancião? Não tem nada de verdade nisso, né? E eu não estou falando contra o ancião. Eu estou falando contra viés de lógico. sobre essa teoria. Certo? Então, a Irmandade, pensa bem. Já que ele falou que quem faz divisão não faz parte de Deus, então você pode vir congregar comigo aqui, tá bom? E quando eles te cobrar que você vai perder a liberdade, você vai dizer, não, peraí, 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 peraí. Deus falou na tua boca, e eu estou com o vídeo aqui, ó, gravado no canal do Irmão Isaías de Morada. Que? Você disse que não pode fazer desunião? Eu posso congregar com os irmãos? Vamos ver até onde vai a verdade. Fácil. Quem é de Deus, une. Quem não é de Deus, separa. Sabe o que a regra do inimigo? É separar, dividir para conquistar. Jesus, ele veio exatamente quebrar o ego. Ele estava rompido. Ele veio fazer isso. Ele veio conectar o homem com Deus. A conexão aconteceu com ele. É a proposta de religar. A religião é religar. É religar o homem com Deus. Mas, se você se lembra, a tua igreja fez isso a vida inteira. Dizendo que as pessoas de outras denominações não eram esposas, mas sim concubinas. E tinha que vir para esta denominação para poder ter o passaporte da salvação. quantos que foram evangelizados, quer dizer, re-evangelizados, porque eram batizados na Assembleia de Deus, a Deus e Amor e outras denominações, mas tinha que batizar aqui, senão não teria liberdade, muito menos salvação. A salvação é pregada dentro da instituição e não dentro da graça de Cristo. A instituição, ela se torna maior do que o sacrifício de cruz, crucial, que Jesus Cristo fez por todos nós. Então, quando a instituição se torna maior do que Jesus Cristo, entra, então, numa esfera de sectários. E assim, eles isolam Cristo da própria igreja. Cristo veio para o negro, para o branco, o alemão, o asiático, veio para o africano, veio para o índio, para o português, para o italiano, para o pobre, mendigo, andarilho. Cristo veio para os órfãos e para as viúvas, para os ricos, milionários, trilionários. E em momento nenhum, Cristo falou de dinheiro. Mas Cristo falou, amai uns aos outros, como eu os amei. O mandamento de Jesus Cristo é amar as pessoas. O mandamento de Jesus Cristo é amar o próximo, como a ti mesmo. Ou melhor, como Cristo amou a igreja. se você está entendendo isso, já deixa aqui nos comentários, por favor. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, deixa o seu joinha. Isso fortalece o canal e mais pessoas, então, vão entender que nós estamos falando aqui de Cristo e não contra as suas instituições. Este irmão agora, ele fala para as pessoas desinscrever-se do canal dos fulanos. Irmão, já pensou? Fala, ó, desinscreva lá do canal. Isso é autoritarismo. Eu chegar na sua casa e dar ordem. A partir de agora, você pinta a sua casa de azul, porque eu gosto do azul. Não deixa mais essa cor branca, essa cor amarelada, está feio. Não, não. Isso que ele está dizendo, usando a palavra, usando aquele momento que a congregação acredita que é a revelação, é a boca de Deus, usando para dizer, desinscreva desses canais, porque é isso daí, é aquilo, é aquilo outro, é aquilo outro, irmão. Não é desse jeito. Eles estão com medo de você conhecer a verdade, porque muitos conheceram a verdade e quem conhece a verdade sai liberto. A verdade vos libertará. Se eles não tivessem medo desses canais, eles jamais falaria para você parar de assisti-los ou desinscrever. Eles iam dizer assim, por favor, se inscreva, porque lá eles estão falando do evangelho de Jesus Cristo. Se o meu canal aqui não estiver falando de Jesus Cristo, por favor, pode sim desinscrever-se. Mas, se está falando de Jesus Cristo, se você está entendendo nós falarmos de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, fica pertinho de nós, fica comigo, porque aqui tem assuntos Cristo-cêntrico. Muito obrigado, chegamos ao fim. Deus que te abençoe. É difícil, mas não é fácil. Deus abençoe você. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, dá essa força com nós. Se inscreva, deixe o seu comentário e não esqueça de deixar o joinha. Deus abençoe de coração. Beijo.